Música Labarico porcento hat nulo resengualu e retimor-leste, se morris e a linha pobreza tamba barraxidak acessa educação, saúde, be no saneamento. Música Tui relator nebe goberno lihus e Ministerio de Finanças, Serviço Hamutu, co Comissão Direto Balabaric, no Unicef iha Timor-Leste, lança iha terça feira-semana neha tudu, labarico idade zero to sanunu resengitu, mayoria se morris iha mukit ne laran tamba sidauk acessa va setor importante hiraknebe existe iha rai laran. Representante Unicef batimor-leste Bilal Durani Hateten, fator hiraknebe contribui balabaric siram morris iha lina pobreza, makalabaric barrax laheta nutrisoundiak durante iha ina niha kanotak. What this report that we are launching covers different sectors. It covers health, nutrition, water and sanitation, and hygiene, protection, education. So it's a vicious, all of these factors, they lead to poverty. So if children do not have access to health, if they're malnourished, if they don't have access to education, and if they're not protected against violence, exploitation and abuse, all of these factors lead to poverty. So it's a circle of poverty and all these factors together. Comissaria Direto Labaric Dinora Granadeiro declara Labaric Moris iha pobreza, o percentage nebe continua as iha Timor-Leste. Hanesan referencia ba comissão refere atuhalo advocacia no monitorização balabaric siram iha território nacional. Idanesai hanesan referencia ba ami atuhalo advocacia li liu balinha ministerio relevante siram nebe maka ia foca serviço especifico basunto labaric niha. Onesan maka ami hanesan comissão nebe mak iha papel ihané hanesan instituição independencia aida nebe mak iha serviço atalalo advocacia ame bele usa relatório dané atu bele onesan maka encoraja ministerio siram hodi bele tau orçamento nebe maka adequado atu bele responde ba situação labaric sirne. Percentagem con abalabaric moris iha lina pobreza continuam makas iha railaran. Governo prevê ona osan homontante tokon sanul resintolu ba programa bolsa da main mai be osan irakne sidauk suficiente. Honune e comissão direto labaric continuam esforço hala oknar hodi hasai conciência inanaman sociedade hodi labele hendet programa husi governo mai be tau prioridade ba assunto labaric iha familia no sociedade. Gasparinha de Sousa Dilma Suzeti G.M.N.